Olá, gente bonita! Olá, meus seguimores! Quero falar com vocês sobre o conto Pai contra Mãe, de Machado de Assis. Caso você não saiba, esse texto, junto com outro também de Machado de Assis, que é o conto Missa do Galo, esses dois são considerados os melhores contos da literatura brasileira. Este conto aqui é narrado em terceira pessoa, ou seja, quem conta a história não é nenhuma das personagens. E esse narrador é onisciente, ou seja, quem está contando a história, ele sabe tudo sobre essa história. Ele é como se fosse um deus, né? Porque ele é capaz até mesmo de entrar na cabeça, na mente das personagens e revelar os seus pensamentos e segredos mais íntimos. E o que eu acho interessante nesse conto é o seu título, Pai contra Mãe. Como assim? Mas até a sagrada harmonia do casamento, o pai tem que se dar bem com a mãe. Calma, calma, que a gente chega lá e explica isso direitinho. Agora, outra coisa que eu acho interessante é o começo desse conto, em que ele parece uma crônica de costumes. Porque o narrador, em vez de contar a história, o que ele vai fazer? Ele vai relatar os costumes de uma época, a época da escravidão. E o mais interessante é que muita gente não percebe que o narrador está sendo irônico nessa descrição de costumes. É a típica ironia machadiana, que é tão sutil, mas tão sutil, que se você não tiver a devida maturidade de leitura, nem vai conseguir captá-la. Lembra até que esse trecho caiu no vestibular da Unesp e um monte de gente errou a questão porque não conseguiu perceber a ironia. Mas, o que fala esse trecho? Ele descreve os costumes que eram usados para controlar os escravizados. Como, por exemplo, era o costume de colocar uma máscara de metal, folha de flambres, nesse escravizado, que ela era fechada com um bocado de água atrás. E ela só possuía três buracos. Dois para o escravizado enxergar e um para ele respirar. Credo! Que coisa horrorosa! Mas, aí, o narrador diz isso aqui. A máscara fazia perder o vício da embriaguez aos escravos, por lhes tapar a boca. Com o vício de beber, perdiam a tentação de furtar, porque, geralmente, era dos vinténs. Vinténs é uma moeda de baixo valor, né? Dos vinténs, o senhor, que eles tiravam com que matara a sede. E aí, com essa máscara, ficavam dois pecados extintos. E a sobriedade e a honestidade certas. Então, o narrador conclui. Era grotesca a tal máscara, mas a ordem social e humana nem sempre se alcança sem o grotesco e, alguma vez, o cruel. Eu tô lendo Machado de Assis ou aquelas postagens no esgoto do Twitter? É lógico que o que a gente acabou de ler é a ironia do Machado de Assis em relação aos costumes violentos dessa época. E, pior, costumes violentos que acabaram normalizados. Depois disso, ele passa a falar de um outro costume, que é o ferro ao pescoço, que era colocado nos escravos fujões. Porque, se eles voltassem a fugir, se eles fossem reincidentes, era fácil recapturá-los por meio de uma corda. E, mais uma vez, o Machado derrama sua ironia. Veja o que ele diz aqui. Há meio século, os escravos fugiam com frequência. Eram muitos. E nem todos gostavam da escravidão. Oxe, e quem é que ia gostar? Ó, vamos voltar ao texto. Sucedia, ocasionalmente, apanharem pancada. E nem todos gostavam de apanhar pancada. Oxe, e quem é que gosta? Notou? Essa forma tão singela, tão boba de falar esses absurdos, só pode ser ironia. A partir daí, o narrador nos conta que, sim, existia gente que ganhava dinheiro, que se sustentava, fazendo justamente o quê? Caçando esses escravizados fugidos. Então, este sistema ilógico, injusto, que é a escravidão, serviu para criar uma profissão que o narrador, ironicamente, aponta, qualifica, como uma profissão que servia para dar ordem à desordem. E você sabe quem é que vai assumir essa profissão de capturar escravizados fugidos, né? Os marginalizados, os desqualificados desta sociedade. Entende o rolo que essa sociedade criou? Porque, para manter a ordem, essa desordem, essa sociedade vai ter que recorrer a profissionais marginalizados. E esses profissionais marginalizados, por terem ajudado a manter a ordem, eles vão se sentir tocados pela nobreza. Vão se sentir parte da ordem. Que sociedade torta, não? Enfim, esse tipo de gente ficava lendo anúncios de jornal, né? Os anúncios que os proprietários escravizados fugidos punham, buscando recuperar as suas propriedades. Eles diziam assim, olha, oferece-se uma recompensa. E é essa a atividade profissional do nosso protagonista. Que é um cara que não conseguiu manter uma atividade profissional fixa. É um cara que não conseguiu se manter em nenhum emprego. E é esse cara que vai ajudar a manter a ordem? É. E sabe o que é curioso e irônico em relação ao nosso protagonista? O seu nome. Cândido Neves. Cândido é uma palavra que vem do latim e que significa branco. E neves, plural de neve, é uma palavra que faz lembrar uma coisa que tem qual cor? Branco. Pois é. Num conto que ataca a escravidão, o protagonista tem duas vezes no seu nome o branco. Irônico, né? Enquanto o Cândido, ou Cândinho, como seus chegados o chamam, é solteiro, essa profissão lhe cai bem. O problema é quando ele se casa justamente com uma moça chamada Clara. Tá notando? Cândido Neves. Clara. Num conto sobre a escravidão. Hum... Enfim, Clara também era pobre, né? Ela ganhava a vida cozendo, ou seja, costurando pra fora. E era ajudada por sua tia, que a criou, já que ela era órfã. Essa tia chamava-se Mônica. Ah, justamente o nome da mãe de Santo Agostinho. Uma mãe que, nossa, derramou tanta lágrima por causa desse filho, até que ela finalmente conseguiu convertê-lo. Bom, mas acho que isso aqui é uma brisa que não nos interessa, então esquece isso aqui. O que interessa é que essa Mônica é uma perfeita, uma típica personagem machadiana, porque ela é complexa. Ao mesmo tempo que ela é uma mulher muito prática, muito lógica, ela também era chegada a uma patuscada, ou seja, a uma festa, muita folia. É por isso que essa tia, muito lógica, muito prática, ao saber que o casal Clara e Cândido, Clarinha e Candinho, queriam muito um filho, ela fala na cara dura. Vocês, se tiverem um filho, morrem de fome. Mas os dois não têm juízo, nem ligam pra essa advertência. O que eles querem mesmo, apesar de toda a pobreza em que eles estão mergulhados, o que eles querem é ter essa criança. Tia Mônica é contra, mas o outro lado dela, né, o lado da patuscada, da festa, da folia, acaba aceitando essa ideia, né, porque já fica imaginando como será a festa de batizado. Mas a criança demora pra chegar, até que um dia, tcharam, Clara fica grávida. Mas será que é daqui que vem o título do livro, né, pai contra mãe? Quer dizer, as dificuldades econômicas, porque dinheiro atrapalha tudo, né, as dificuldades econômicas vão colocar um pai, no caso Candinho, contra mãe, no caso Clarinha. Será isso mesmo? Calma, calma, que a gente ainda chega lá. Tia Mônica ficou desorientada. Vocês não têm condições de ter uma criança. Seu marido não tem um emprego fixo. Mas o casal sempre ficava na esperança. Ah, Deus vai ajudar. E toca as duas mulheres a costurar muito mais. E olha só, ao mesmo tempo em que Clara, como é que ela vai fazer o enxoval do seu bebê? Com os retalhos das costuras que ela faz. Ai, que pobreza. E nada de cair dinheiro na mão do Cândido. O coitado ficava o tempo todo lendo os anúncios de jornal, de proprietários escravizados procurando seus escravizados fugidos, né? E nada do Cândido capturar um desses fujões. Os meses iam passando, os três iam comendo mal, as dívidas iam aumentando, o aluguel ia atrasando e nada de cair dinheiro na mão do Cândido. O desespero era tanto que o Cândido chegava até a cometer erros. Uma vez ele pegou um escravizado inocente que não estava fugindo. Outra vez, pior, outra vez ele chegou a pegar um preto livre. Ah, aí, nossa, né? Os parentes desse cara deram uma surra no Cândido. E nem assim o Cândido procurava uma outra vida, um emprego fixo. Nossa, estava até raiva desse cara. Sim, eu sou dessas pessoas que pegam ranço de personagem. Mas fazer o quê? Eu sou assim. Eu nasci assim, assim vou ficar. Posso até ter defeito, mas é meu jeito, eu não vou mudar. Enfim, chegou-se ao nono mês de gravidez e nada da situação financeira melhorar. Tia Mônica, com seu senso prático e até mesmo, sei lá, uma coisa meio fria ou insensível, chegou até a dar um conselho que o próprio narrador confessa que não teve coragem de contar, de escrever. Mas o que eu acho que era aborto. É, mas a reação do Cândido, a recusa dele foi nítida. Isso nunca. É então que a tia Mônica aconselha a deixar essa criança na roda dos injetados, ou seja, no orfanato. Porque lá ele teria vida garantida, ele seria criado, seria alimentado. Porque se ficasse naquela casa, era certeza que não ia sobreviver. Ah, roda dos injetados era um negócio assim, ó. Era um compartimento que ficava na rua, né? Em que a pessoa deixava a criança, girava-se, daí a roda dos injetados, dos rejeitados, né? Girava-se e por meio dessa rodinha, desse compartimento, a criança entrava no prédio do orfanato, onde era adotada. Assim, mantinha-se o anonimato de quem estava entregando a criança. E, como a própria tia Mônica disse, era bem melhor do que jogar o bebê no monturo, ou seja, no lixo. Ou então jogar na praia. Fazia-se isso naquela época? É, fazia-se. Ainda bem que hoje as coisas estão mais evoluídas. Gente, pra quem não percebeu, ironia molde on. E a tia Mônica ainda fala que quando a situação deles melhorasse, eles poderiam ter outros, tantos outros filhos que receberiam o carinho que eles queriam tanto dar para isso primeiro, mas que não tinham condições. O pior é que, mal Cândido recusou esse plano, aparece o dono da casa cobrando aluguel e deixou um ultimato. Vocês têm cinco dias para quitar essa dívida. Ou quitam essa dívida nesse prazo ou rua. Quatro dias se passaram em que Cândido desesperadamente tentou capturar algum escravizado. Inútil. É aí que ele tenta recorrer ao empréstimo e não consegue. Tenta, então, recorrer ao empenho, ou seja, tenta a ajuda de alguém que tem influência sobre o proprietário da casa dele, né? Para ver se ele ficasse mais bonzinho e desse mais prazo para pagar a dívida. Inútil. Todas as pessoas que ele consultava diziam, olha, você só tem uma opção, mudar-se. Mas mudar-se para onde? Só se for para a rua. Sabe o que é pior? A tia Mônica já tinha um plano B. Ela já havia arranjado um lugarzinho na casa de uma mulher rica. Na verdade, era um quartinho nos fundos de uma cocheira. E eu, que gosto de brisar, já comecei a pensar. Criança para nascer, fica nos fundos de uma cocheira, que é quase uma manjedoura. Para, 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 para. Tá bom, tá bom. Já parei, parei, parei de brisar. Enfim, a tia Mônica já tinha um plano B, mas ficou caladinha, porque ela achava que a necessidade, a emergência ia provocar um aperto tão grande no Cândido, que iria fazê-lo acordar para a vida e, finalmente, iriam fazer ele entrar na linha e arranjar um emprego decente. Que nada! O prazo venceu e eles foram morar no tal do quartinho. Dois dias depois, nascia a criança, um menino. Mas a tia Mônica insistia, mande essa criança para o orfanato, vocês não têm condições de criá-la. Se ela ficar aqui, ela vai morrer. Cândido, mais uma vez, mergulha desesperado no jornal à procura de alguma novidade nos anúncios de escravizados fugidos. É aí que ele vê um anúncio interessante de uma escravizada arminda, uma mulata fugida, para a qual se oferecia uma grande quantia em dinheiro. Ele, então, sai à procura dela, desesperado, como você já sabe. Mas nada, era como se ela tivesse evaporado. Enfim, Cândido se viu obrigado a cumprir com seu destino inevitável, entregar o seu filho tão amado, tão querido, para o orfanato. É aí que, enquanto ele vai se arrastando para o orfanato, meio sem vontade de entregar o seu filho, que ele vê quem ali na rua. A Arminda! Desesperado, deixa o filho numa farmácia. Oxi! Corre atrás da mulher e a captura. É aí que entra em ação a típica literatura machadiana, que é extremamente cruel nos seus detalhes. Cruel, mas não porque o autor é maligno, machado é do mal. Não. Ele apenas está mostrando que a vida é assim mesmo. A Arminda, desesperada, pede piedade para Candida, né? Porque ela não quer voltar para o seu proprietário. Porque esse cara é muito malvado, vai espancá-la. Ela até se oferece para ser a escravizada dele. Mas Cândido nem liga. O que ele quer é garantir o seu bem-estar. Nem que para isso ele tenha que provocar o mal-estar da Arminda. É aí que ela fala, para ativar a piedade de Cândido, que está grávida. Meu Deus! Olha aí o título do conto explicado. E que surpreendente! É um pai contra uma mãe. Só que o que nos pega de surpresa é que esses dois não são casados entre si. Cândido é um pai que, em nome do seu filho, luta contra a Arminda. Uma mãe que também está lutando pelo seu filho. Não tem uma pitadinha de darwinismo aqui? Quem é que vai garantir a sobrevivência de seu descendente? Mas Cândido é mais forte e se impõe. O pior é que ele fala para ela que ele manda fazer filhos e fugir depois. Uai, 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 uai. Olha que ironia! Cândido cobra de Arminda a responsabilidade para ter filhos. Responsabilidade que ele também não tem. Porque ele não tem condições de garantir a sobrevivência do seu filho. Outra coisa que eu achei horrível é que toda essa violência acontecia na rua e as pessoas não faziam nada, né? Porque toda a violência da escravidão já estava normalizada em nossa sociedade. Enfim, Cândido leva a Arminda até o proprietário dela. E olha-o aqui, brisando novamente. Ela foi capturada na região das ruas do Parto e da Juda. Está percebendo a mensagem subliminar? A mensagem está aqui nas entrelinhas. E ela foi entregue na região das ruas do Urives e da Ufândega. Notou a oposição? Lá, nascimento e caráter humano. Aqui, o que é o contrário de nascimento? Mas você vê preocupação com riqueza, com dinheiro, com materialismo. Para, 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 para. Tá bom, tá bom. Parei a brisa. Enfim, Arminda é entregue ao seu proprietário. E o Cândido recebe uma boa quantidade de dinheiro, né? Cem mil réis. Mas, assim que Arminda entra na casa do seu dono, ela cai no chão. E, talvez, por tanto nervosismo, né? Por tanta tensão que ela tinha acabado de passar, ela tem um aborto espontâneo. Cândido viu essa cena horrível, mas nem se preocupou. Ele estava preocupado em pegar de volta o seu filho, que ele tinha deixado na farmácia. Depois, ele chega em casa e acalma a tia Mônica, que viu a criança voltando. Mas, como é que ele acalma? Com dinheiro. Tanto que ela começa a falar mal da Arminda, né? Criticando-a por ter fugido e ainda a responsabilizando pelo aborto. O final é bem machadiano. Vejamos aqui. Cândido Neves, beijando o filho, entre lágrimas verdadeiras, abençoava a fuga. Jesus do céu! Veja, enquanto a tia estava falando mal, ele estava abençoando, né? Eu estou achando uma coisa positiva, não uma desgraça. Veja, abençoava a fuga e não se lidava... Quer dizer, estava bem aí, né? E não se lidava do aborto, quer dizer, não estava nem aí para o aborto. Nem todas as crianças vingam. Vingam, quer dizer, sobrevivem, né? Nem todas as crianças vingam. Bateu-lhe o coração. Essa crueldade é tão machadiana, porque o machado fala essas coisas ruins, pesadas, bem pessimistas. Repito, não por maldade. Mas é porque a vida é assim mesmo. Uma mistura de Darwinismo, né? Quem sobrevive é o mais apto. Uma pitade de Hobbes também, né? Lembra? Do homem com o lobo do homem. Se, para sobreviver, temos que passar a perna no outro, puxar o tapete no outro, então passemos a perna, então puxemos o tapete mesmo. Isso até me faz lembrar o humanitas ou o humanitismo, a famosa filosofia de Machado de Assis, que você confere aqui nesse vídeo. Por fim, deixa eu te dizer uma última coisa. Virem falando por aí que o Machado de Assis deu as costas para o negro, né? Porque em sua literatura ele nunca levantou bandeira para as causas abolicionistas. Esse conto nos mostrou que não é bem assim. É que o Machado, ele colocou essa questão numa problemática mais ampla da sordidez humana, do caráter indecente do ser humano. Enfim, esses são os elementos mínimos que eu queria que você tivesse em mente com relação ao conto Pai contra Mãe de Machado de Assis. Espero que tudo que eu tenha falado tenha sido útil. Se você gostou, curte aí, deixe o seu comentário nesse vídeo e compartilhe em suas redes sociais. Porque conhecimento é para isso mesmo, é para ser compartilhado. Ah, e não se esqueça de se inscrever em nosso canal e de ativar o sininho para ficar sempre sabendo de nossas novidades. Um beijo, ou de pai ou de mãe, e até o nosso próximo encontro. Um beijo, ou de pai ou de mãe, e até o nosso próximo encontro.